Aí rapaziada, dá atenção aí ó, tá quase saindo hein Tem uma cotinha que não está aqui, mas tá ligado, logo menos vamos sair, vambora, acompanha, deixa o like aí Os caras devem estar aqui mesmo, cadê os caras? Nossa Olha o look do cabrinho aí se torna Mano Tamo tentando aqui achar o bonde dos pais filhos E os moleque tava com nós Foi comer, aí deixou a chave ver a moto com nós aí, acabou que o rolê saiu e nós não teve como nós ir juntos Golete Mas vamos ver o que vai dar aí, acompanha hein Já deixa o like, inscreva no canal e vamos pra cima Agora já era Agora já era E aí E aí Não eu vou comprar outra meiota pro canal o moto linda apurreto gravar um dos estórios lá também né quem não me segue lá já segue é isso eu vou ler todo mundo perdido oi 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 acho que agora é cada um pra suas casinhas oi 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 o pessoal está no piano o pessoal está chegando Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha os parceiros ali. Os caras foram comer. Os moleques foram comer. E ainda teve que esperar os moleques. Acabamos que perdemos de novo. Mas vamos embora. Vai dar 150. Sobe aqui ó. Então vamos lá. Os caras falo que os moleques estão assistindo Coab. Vamos embora. Vamos lá. 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 Uma vez de cálcio. O balbio bateu no retrovisor. O balbio bateu. O balbio bateu. Vamos lá. O balbio bateu no retrovisor. O balbio bateu no retrovisor. E o balbio bateu no retrovisor. O balbio bateu. O balbio bateu no retrovisor. O balbio bateu no retrovisor. O balbio bateu no retro. O balbio bateu no retro. O balbio bateu no retrovisor. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.